Olá pessoal, tudo bem? Hoje algumas dicas de segurança para você se manter seguro durante a condução do veículo diminuindo os pontos cegos e se mantendo alerta o tempo todo. Vem comigo! A primeira coisa, você precisa regular os seus espelhos. Não é aquela visão que você costuma ter de olhar a sua lateral do carro. Você não tem que olhar pelo espelho retrovisor lateral, tanto do seu lado quanto do lado do motorista, olhando a lateral do seu carro. Você precisa regular de tal forma que você enxergue muito mais do que a lateral do seu carro. Então, uma dica importante é você posicionar bem no cantinho ali, direito, a maçaneta do seu carro. Para que aí, desta maneira, você enxergando a pontinha da maçaneta, subentenda que você está enxergando toda a lateral do seu carro lá, a via inteira passando, olha só. Se você traz ele mais para perto da lataria, você vai ficar com menos abrangência do seu carro lá. Então, a mesma coisa você faz no outro lado, beleza? Isso é uma dica importante para você regular seus espelhos. Uma outra coisa, você deve sempre fazer o rastreio a cada 3 segundos dos 3 espelhos que você tem no seu carro. Olha só, olho aqui, olho lá e olho lá. Durante a condução do veículo. Você está bem posicionado, regulou o seu banco aqui adequadamente, seus espelhos. Só que não é simplesmente dirigir olhando para frente. Você precisa estar atento aos espelhos. Então, uma dica que eu aprendi e uso constantemente, a primeira coisa, dirigir é um ato que requer muita concentração. Então, se você estiver com alguém no carro, não fique conversando ou mudando a sua visão, concordando com a pessoa que está do seu lado. Pode até conversar, mas mantenha o foco nos espelhos e na direção que você está indo. O importante aqui é você garantir que todo momento você rastreie os pontos cegos do seu carro. Então, uma dica importante, a cada 3 segundos, durante toda a sua condução, não interessa a quantidade de quilômetros que você vai rodar. Você vai rastrear, porque dessa maneira, está vendo o que eu estou fazendo com a minha cabeça aqui? Eu não perco a visão do centro, mas eu continuo fazendo o rastreio dos meus pontos cegos. Porque eu não sou surpreendido com alguém que venha de uma hora para outra. E se alguém tiver o meu ponto cego aqui, eu olhando através das janelas do meu carro, eu consigo ter essa visibilidade. Ok? Bem posicionado, duas mãos no volante, confortável, porque dessa maneira, estando confortável, você vai ter uma condução mais segura, com menos estresse. E assim, você vai diminuir ser surpreendido nos pontos cegos do seu carro. Se você for fazer uma mudança de faixa, você vai dar seta, você vai olhar no seu espelho, alguns segundos depois você vai e muda. Não faz um movimento brusco de dar seta e já virar, porque você vai pegar alguém lá também de surpresa. Então, se você for virar para a esquerda, dá a seta, olha no seu espelho e depois você faz a manobra. E assim sucessivamente, durante todo o trajeto. Ok, gente? Espero ter te ajudado com essas informações. São informações importantes que evitam que você sofra durante uma condução ou até mesmo depois. Para poder fazer boletim de ocorrência, fazer a investigação e ter que explicar o que aconteceu. Muitas vezes, você foi um participante, um envolvido diretamente ou indiretamente num acidente de trânsito. Porém, se você fizer a sua prevenção, não pense que o outro vai fazer. Não deixe o seu direito de fazer prevenção para o outro. Faça. E assim você vai estar ajudando tanto você, quanto a todos que circulam na via. O importante é que durante a condução de veículos, o ato de dirigir é uma disputa por espaço. Então, você tem que fazer com que todos que estejam na via saibam o que você vai fazer e que você está ali. Ok? Beleza? Segurança é assim que se faz e eu faço. Espero ter te ajudado com esse vídeo. Compartilhe aí na sua rede social. Compartilhe com as pessoas que conduzem veículos aí na sua família, na sua casa, na sua empresa. E espero que você se torne um motorista muito melhor com essas dicas. Tchau. Um abraço forte. Tchau. Tchau.